O Cruzeiro manteve a boa fase e saiu na frente do Goiás aos 20 minutos do primeiro tempo. Leandro cruzou e Alex, livre na área, abriu o placar no Mineirão, 1 a 0. Aos 41, Alex tentou fazer o segundo gol da partida. O meia chutou forte, o goleiro Arley defendeu no rebote, David chutou, a bola desviou no zagueiro Esmeraldino e entrou, 2 a 0 Cruzeiro. O Goiás voltou melhor no segundo tempo e aos 21 minutos, Dimba dominou na entrada da área e com uma bomba diminuiu o placar, 2 a 1. Mas o dia era mesmo dos mineiros. Aos 43, contra-ataque para o Cruzeiro, a bola sobrou para Alex, que bateu com categoria e ampliou, 3 a 1. Um minuto depois, foi a vez de David fazer o segundo gol dele no jogo. Arley defendeu 2 chutes, mas o atacante aproveitou outro rebote e definiu. Cruzeiro 4, Goiás 2. David é o artilheiro isolado da competição com 8 gols.